Vamos ao vivo novamente com Israel Espíndola? Vamos tentar um contato novamente com Israel, que está aí no cartório eleitoral? Vamos saber aí dos últimos preparativos para esse segundo turno das eleições. Israel, é com você. Bom dia, Ana. Agora sim, né? Espero que a nossa conexão esteja restabelecida e a gente possa aí entrevistar aí a chefe do cartório aqui de Três Lagos, a Juliane Radael. Bom, falamos que está tudo pronto, vamos voltar a falar aí das urnas eletrônicas. Quantas urnas serão entregues e quantas serão utilizadas neste segundo turno? Bom dia novamente. Bom dia. Serão entregues 152 urnas daqui da 51ª Zona Eleitoral. Elas começaram a ser entregues ontem para os presidentes das sessões eleitorais. Hoje nós continuamos com essa atividade da entrega e todo o resto está preparado já para o dia da eleição. Amanhã é a organização das escolas, os locais de votação, a fixação dos cartazes, orientações para os eleitores, para que tudo esteja perfeito no domingo. Agora, no primeiro turno, houve algum problema? Alguma urna registrou algum problema? Nós precisamos trocar apenas uma urna que registrou um problema e essa urna foi substituída. A eleição transcorreu normalmente após a troca. Nessa reta final, Juliane, o que é importante o eleitor aí para o eleitor? Bom, é importante que o eleitor esteja atento ao horário de votação, permanece o mesmo lá do primeiro turno, né? Das 7 da manhã às 16 horas. É importante também que o eleitor vá com tranquilidade, segurança, exerça seu voto ali sem interferências. E lembrando que no primeiro turno nós tivemos filas, né? Por conta de que era uma eleição em que o eleitor precisava ali escolher 5 cargos, né? Votar em 5 cargos. Então, naturalmente, é uma eleição que demora um pouco mais. Agora, no segundo turno, apenas 2 cargos. Lembrando que o primeiro voto para governador, com 2 dígitos. O segundo voto para o presidente, com 2 dígitos. Então, vai ser uma eleição com menos filas. Ainda assim, é importante, assim, lembrar o eleitor que naqueles primeiros horários ali, durante as primeiras horas, das 7 da manhã até por volta das 10 horas, costuma ser um horário de maior movimentação nos locais de votação. Costuma ter mais filas. Após as 11 horas, é um horário que tem mais tranquilidade. Então, para aquele eleitor que tem um pouco mais de pressa, não quer ficar na fila, a orientação é que procure esses horários após as 11 horas. Vamos ressaltar novamente a questão do horário, porque nós estamos unificados com o horário de Brasília e as pessoas acabam esquecendo. No domingo, no segundo turno, é a mesma regra do primeiro turno. A mesma regra do primeiro turno, das 7 da manhã às 16 da tarde. Uma questão importante também é relacionada ao celular. Apesar da imensa divulgação no primeiro turno, de que é proibido ir até a cabine de votação com o celular. Nós tivemos aí um caso que ficou conhecido, foi amplamente divulgado pela imprensa. Então, ressaltamos que o eleitor deve deixar o celular no local indicado pelo presidente da sessão eleitoral. Ele pode ir até o presidente da sessão com o seu celular. Ele vai se identificar utilizando ali o seu e-título, pelo aplicativo, caso tenha. Após a identificação, o celular fica no local indicado. Ele se dirige à cabine de votação, exerce o seu direito ao voto. Saindo da cabine, ele pega o celular. Juliane, sobre a justificativa, qual sessão ou qual até a escola que o eleitor tem que procurar para fazer essa justificativa? As justificativas, elas podem ser feitas em qualquer local de votação, em qualquer fila. O eleitor deve ir até aquela sessão ali que tiver menos fila. Lembrando também que ele pode fazer pelo e-título. Bom, o eleitor tem até hoje que serviço aqui no cartório eleitoral? Disponível, desculpa. Bom, para o eleitor, nesse momento, enfim, ele pode consultar o seu local de votação aqui com o cartório eleitoral. Aquele eleitor que não votou no primeiro turno ainda não sabe exatamente qual é a sua sessão. Então, ele pode comparecer ao cartório eleitoral para esclarecer, para anotar, tipo, quem perdeu o título. Ele pode baixar o aplicativo e-título e ali tem acesso a todas essas informações, inclusive com a localização do seu local de votação. Mas, para aqueles eleitores que têm dificuldade em lidar com o aplicativo, pode vir ao cartório eleitoral para obter informação. O importante é que, no domingo, ele saiba exatamente qual é o seu local de votação e, lá dentro da escola, qual é a sala para onde ele tem que se dirigir, qual o número da sua sessão. Muitos eleitores, eles se esqueceram que participaram da biometria e acabam indo no local antigo onde ele votava antes de fazer a biometria. Então, às vezes, passou ali anos votando no mesmo local, após a biometria houve a alteração e, aí, ele continua indo lá para o local antigo. Juliana, justamente isso que eu ia dizer, mas você já reforçou, então. É bom, por mais que a pessoa teve problema no primeiro turno, é bom sempre verificar o local de votação para o segundo turno e, também, qual que é a expectativa, já que o segundo turno será bem mais rápido que o primeiro turno, de que a eleição transcorra tudo bem aqui em Três Lagoas? Sim, não, a expectativa é que sejam eleições tranquilas, né, todas as forças policiais, polícia civil, polícia militar, polícia federal, corpo de bombeiros, né, já tivemos reuniões com todos. Então, está tudo já organizado e estruturado para que o eleitor consiga votar de forma segura e tranquila. Tá certo, muito obrigado pela informação. Ana, então, tá aí, então, domingo agora, Três Lagoense pode ir tranquilo para a sua escola, né, para participar aí do ato dessa democracia que é a eleição.